Aí, é o baile dos vigaristas Esse é o de Deus E aí filha da mão Manda a buceta limpinha é tratamento especial Viva a diana, buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vende, 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 vende A buceta na minha cara, a novinha vende Quando a buceta é limpinha ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinge é aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra Hoje tu se contagia Pregui só na cabuceta Na ponta da pica Filha da puta safada cachorra Hoje tu se contagia Pregui só na cabuceta Busca, 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 busca Você é pergui só na cabuceta Isso é o desempenho original Probim aí filha da mão Manda a buceta limpinha é tratamento especial Viva a diana, buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de fender, 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 fender Quando a buceta é limpinha ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vija e que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te enxergar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Esse é o DGP original, não é o DGP? Pregue aí, filha da puta Pregue só na cabuceta, na ponta da pica Tchau.